Prosseguindo com a nossa série de entrevistas, hoje nós conversamos com a vereadora Cléo, ela que já está no cargo e agora foi reeleita também com uma votação bem expressiva. Cléo, como é que foi essa eleição? Você esperava ter um aumento tão grande assim na tua votação? Bom, Rafael, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de me dirigir a todos os caçadores e externar o meu agradecimento, porque em relação à votação que tive, na verdade o propósito nosso era conseguir a reeleição, até porque hoje eu me sinto um pouco mais preparada, um pouco mais capaz no sentido de que conheço também a prática do Poder Legislativo. Agora, em relação à quantidade de votos, a gente tinha a intenção de entrar, desde que a gente conseguisse, mas ficamos bastante surpresos, eu e as pessoas que me apoiavam, porque a gente entendeu que houve uma resposta positiva da população em relação ao trabalho desenvolvido durante esse tempo que a gente aderiu ao mandato. Como que o senhor pretende nortear o teu mandato agora, esse segundo mandato, um pouco mais de experiência agora na Câmara também? Em relação a como vamos desenvolver o trabalho aqui dentro do Poder Legislativo, a gente segue aquela rotina que já instalamos, de estar diariamente junto ao trabalho da Câmara de Vereadores, diariamente próximo às pessoas, estaremos nos dedicando ao trabalho das comissões, como aqui tem em relação aos vereadores, mas certamente com os olhos voltados ao interesse da população. Hoje nós primamos por uma atuação do Legislativo muito presente no cotidiano do trabalho da Câmara, muito presente com a população. Uma das coisas que eu penso que vou melhorar é a permanência junto com as pessoas, visita as pessoas, porque foi uma das grandes solicitações durante o processo de campanha. Mas quero dizer que todo o trabalho que a gente estiver desenvolvendo dentro da Câmara de Vereadores, nós estaremos buscando conhecer o interesse, a vontade da população, porque ele é o legítimo detentor do poder, no qual nós somos seus representantes. E agora os teus agradecimentos então para os teus eleitores, para as pessoas que colaboraram com você nessa caminhada. Inicialmente eu gostaria de agradecer o Portal Notícia Hoje, agradecer as pessoas que trabalharam comigo, agradecer a todas as pessoas que acreditaram em mim e tenho que agradecer a toda a população caçadorense, porque se aqui estou hoje, tenho consciência que represento 75 mil pessoas e, como já tenho dito, o meu compromisso com a população caçadorense. Agradeço a todos pela oportunidade de mais de uma vez estar aqui e vamos trabalhar com o sentido de que caçador se torne cada vez a cidade melhor para se viver. E aí